Você é o atleta profissional com mais vitórias em shows profissionais brasileiro, não é? Sim. Acho que é o atleta brasileiro com o maior número de vitórias em shows profissionais. Você vinha, por muito tempo, sendo o atleta que simbolizava a categoria Men's Physique. E aí, de repente, você vê um jovem, um garoto, chegando, ganha um show profissional no Brasil, se classifica para o Olímpia. Na sua estreia no Mister Olímpia, ganha o Top 6. Aí ele retorna para o Brasil, compete contra você no Rio de Janeiro, vence. Você olhou e falou assim, se eu não tomar uma atitude, eu vou perder a carreira que eu construí como a inspiração do fisiculturismo da minha categoria no meu país para esse cara. Esporte é isso, alta performance é isso. Então, você começou a olhar nele do tipo, cara, você vai me motivar a fazer um pouco mais. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos isso, não é? Sem dúvida. Eu estou aqui e eu vou mostrar que eu estou aqui. E eu não vou me render. Isso começou quando eu sabia que ia enfrentar ele pela primeira vez, no Moscow Contest, 2020. Quando eu comecei... É, eu passei por um período bem ruim da minha vida como atleta. Eu fiquei sem me qualificar para a Olímpia de 2019, 2020. 2020, tudo bem, não foi culpa minha. Não teve como competir por causa da pandemia. Mas... O que aconteceu? Eu decidi até meio que parar de competir. Eu não gosto nem de falar isso, mas... Em que momento isso aconteceu? Eu estava fazendo preparações que eu não estava... Eu não estava gostando. O fisiculturismo não estava mais sendo uma coisa legal de se fazer, né? E até ir para a academia, que eu sempre amei, eu já não estava mais com vontade. Eu chegava para treinar e não... O treino não rendia, eu queria sair da academia, treinava por 40 minutos e ia embora. E aí eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo. Eu falei, cara, será que é... Eu não estou mais com vontade de competir. Passou um monte de coisa na minha cabeça. E aí nessa época da pandemia, onde já não estava tendo mais competição, eu falei, beleza. No momento eu parei de competir. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, fiquei me preparando sozinho. Voltei para a essência do fisiculturismo. Treinando como animal, colocando carga. Fazendo, montando a minha própria dieta. E aí as coisas, cara... Minha vida ficou tão gostosa de se viver, sabe? Sem ter aquela pressão de competição. O meu físico começou a evoluir tanto. Que passaram dois, três meses e eu comecei a sentir aquela vontade de competir. Isso entre 2019 e 2020? Isso, na pandemia, sim. Isso, mais precisamente, ali para junho. Esse final do terceiro mês, assim, que eu já estava me sentindo bem. 2021? 2020, pai. 2020 ainda. É, 2020. Ainda no meio da pandemia. E aí foi quando eu falei, cara... Eu conversei com a minha esposa. Eu já tive a experiência que não foi muito positiva com alguns treinadores. E já tive a experiência de ir para vários olímpicos me preparando sozinho. Eu tenho observado o trabalho de um treinador europeu. E tenho gostado muito. Meus amigos que passam com ele têm elogiado muito ele. E tem tido uma boa evolução. Então, a dúvida é, amor, eu pego esse treinador para me preparar... E isso já avisando o Muscle do Rio de Janeiro, que o Kaique já tinha até confirmado presença, que era em novembro, né? E a gente estava ali em junho. E eu falei, amor, eu tenho que decidir. Ou começo a conversar com esse treinador, ou vou sozinho, ou paro mesmo. Mas eu estou com vontade, porque eu acho que dessa forma que eu estou vivendo hoje, eu consigo me manter dentro do fisiculturismo. Porque eu estou gostando de treinar, estou treinando com intensidade, estou fazendo meus cardios, estou comendo uma dieta completamente diferente da que eu fazia, com mais calorias e o meu corpo está reagindo muito bem. E aí, enfim, fui para Curitiba, estava tendo uma gravação para um patrocinador meu, e encontrei um dos atletas do Stefan, esse treinador que eu estava falando. E a gente começou a conversar, e eu falei da minha vontade, da minha possível vontade de ter um novo treinador, e que poderia ser ele. Ele falou, cara, o Stefan é muito acessível, eu posso conversar com ele, ver se eu posso passar o número para você, e você conversa com ele. Aí eu falei, beleza, ô Fiusa, vamos ajeitar isso. Pode ser, eu vou conversar com a Marcela e entro em contato com ele durante a semana. Beleza. Quando eu saí, exatamente, eu saí da academia, eu lembro até hoje, eu fui almoçar no shopping em Curitiba, já ia pegar a estrada de novo, para voltar para Maringá. E o Stefan me mandou mensagem. Ele falou, olha, o Lucas passou o seu contato, ele falou que você está em busca de um novo treinador, eu gostaria de me apresentar, eu sei do seu potencial, e queria te deixar à vontade também, para a gente conversar, e se você quiser uma possibilidade de entrar no time, eu ficaria feliz e honrado de ter você no time. Aí eu falei, caralho, que foda, completamente diferente de outros treinadores, que são meio inacessíveis, assim, e o cara foi atrás de mim. Aí eu voltei dirigindo para Maringá e pensando nisso, pensando nisso, e aquela insegurança também, né, de, porra, não ter dado certo com alguns treinadores, e medo de fazer alguma coisa que eu me arrependo. E aí, conversando com a minha esposa, ela sempre me ajuda a tomar as decisões, assim, que são mais importantes na minha vida, ela falou, Diogo, pensa bem, se você for sozinho, basicamente você já vai ter o resultado que você teve nos anos anteriores, né, tudo bem, você qualificou para a Olímpia, você foi bem, melhor atleta do Brasil, com mais títulos, só que você não quer dar algo a mais, não quer pegar um top 5, não quer, porra, quem sabe ser até um campeão da Olímpia. Se você pegar um treinador, isso pode acontecer, você faz uma preparação, sente com ele, e se você, se não tiver uma, se não for uma preparação boa, você segue seu caminho. Mas se for boa, você nunca vai se arrepender de ter feito isso. Aí eu falei, caralho, agosto, setembro, outubro, novembro. Na verdade, a gente começou no finalzinho de agosto, não foi setembro, outubro, novembro. O cara tem três meses até o almoço, o cara só vai ter tempo de me secar, né, e sem conhecer seu físico. Sem conhecer meu físico. Então é complicado, ele não conseguiu ainda ter tempo suficiente pra entender qual é a resposta do seu metabolismo. Minha preocupação, só que nesse período que eu fiquei me preparando sozinho, cara, eu tinha um canhamaço de folha assim, que eu anotava tudo que eu comia, todas as calorias, cara, eu fazia conta, eu tava igual um louco, Renatão. Eu ia pra casa dos meus amigos, eu tava tendo churrasco, o pessoal fazia rodízio de pizza também, e eu tava lá com a minha marmita, às vezes até eu ia comer um pedaço de pizza, mas eu tava anotando aqui. Cara, eu tinha uma porra de nota assim, e eu passava tudo pro computador depois. E que massa, quando eu comecei a passar com o Stefan, o Stefan me pediu pra eu passar o que eu tava comendo. Eu falei, não vou te passar o que eu tava comendo, não. Vou te passar tudo que eu tô fazendo, exatamente, com todos os números, com todos os cálculos. Quando ele pegou aquilo na mão, o único trabalho que ele teve, e eu tava com cheio por foda, o único trabalho que ele teve foi fazer alguns ajustes, usou todos os alimentos que eu gostava. Então assim, minha dieta, que geralmente é algo que, entre aspas, o cara vai sofrer, e não vai gostar de fazer, minha dieta era basicamente os alimentos que eu já tava comendo, e que eu gostava de comer, que eu tinha botado na minha dieta pra eu me sentir bem durante aqueles três meses que eu tava tipo numa recuperação. Então o Stefan usou isso, e veio com aquela metodologia de treino, o push-pull-legs, com a progress-flow, que é a progressão de cargas. Então assim, foi a primeira vez que eu tava treinando nesse modelo, e foi o modelo que eu mais gostei, me adaptei a treinar. Então assim, por mais que ele tivesse só um período de três meses pra me secar pra competição, a gente não tinha o período de evoluir em ganho de massa muscular, foi perfeito, né, pra chegar naquele Muscle Contest de 2020 e ficar em segundo pro cara que ficou em top 6 do Olimpia no ano anterior. Com um shape muito pau a pau com o do Kaique. E com um detalhe, feliz com o físico que você tava? Corri feliz com a preparação que eu tava fazendo. Isso pra mim foi o mais importante, porque voltei a me sentir bem. Como eu falei, eu tava afim de parar de competir porque eu não tava gostando do que eu tava fazendo. Então o fato de eu só ir entusiasmado pra academia, entusiasmado em pegar um prato de comida e fazer a minha segunda, terceira, quarta refeição, isso já era bom pra mim. Isso fez diferença em tudo em volta da minha vida. Trabalho, relacionamento com a minha mulher, relacionamento com a minha família, com os meus amigos. Então assim, foi muito positivo. Tchau. 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 Tchau.